Fala galera, Deiton Basco falando. Eu quero dar uma dica fundamental de improvisação para você. A gente vai falar sobre fluência. E eu estava estudando agora e resolvi trazer esse conteúdo para você porque é algo que faz parte da minha musicalidade. Não que seja melhor ou pior que ninguém. Eu tenho o meu som, escolhi o meu som, o meu jeito de tocar, timbre e tudo mais. E eu quero compartilhar isso com você para que agregue mais conhecimento aí à tua música. Como é que funciona? Eu tento fugir da sonoridade acadêmica. Quando a gente está treinando, a gente fica lá, por exemplo, para mim é lá, para você é solto, um tom abaixo. Então eu fico fazendo escalas. O que representa essa escala para mim aqui? Lá mixolítio, Dó sustenido, Locri. Então... Então eu vou ficar. Tá, mas eu vou tentar fazer uma fluência, criar frases em cima disso. Já deu um significado. Eu peguei uma coisa que é estudo puro, um arpejo e fraseei no meio dele, para que ele não fique com o som de escola, parecendo que você está estudando ao vivo. Isso não pode acontecer. E outra coisa, evito repetições. Muita repetição. O cara que está blá 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 blá, quando está no mesmo two hands ou no mesmo arpejo, muito tempo, mesma escala, então a gente começa a fazer aqueles padrões. É legal pra caramba, mas quando você começa a repetir a mesma coisa no mesmo lugar, dá a impressão que você não tem mais assunto ou que você não sabe como sair dali. Tipo, entrei numa armadilha, como sair daquilo. Então evita isso. Outra coisa que eu gosto é brincar com o timing das coisas. Se eu ficar na mesma fórmula rítmica, sem quebrar o padrão, o assunto fica desinteressante. Vou usar essa palavra. Fica chato. Você começa a fazer uma escala, uma coisa legal, até uma frase, mas as notas estão na mesma métrica, no mesmo padrão e isso vai fazer com que a pessoa... Cara, não é legal, não é legal. Eu vou tocar um pouquinho, errando no meio ou não, eu quero mostrar um pouco pra você de como eu penso na hora de improvisar, tá bom? Eu tenho aqui um sol com sétima. Aqui pra mim tá, tá bom? Então tá aqui. Eu vou sentir o campo que eu tô pensando. Parei, por isso que dá. Parece quando eu dou aquela coisa. Então tá aqui, tá aqui. Eu vou perguntar pra mim óbach ilegal de cima. Eu queria... Eu vou afirmar o sofá da roupa. O que eu quero mostrar pra você é que um solo, ele é uma conversa. E numa conversa, que é um diálogo, você precisa respirar. O solo conta uma história. E ninguém conta uma história que nem um maluco. Era uma vez, chegou um super homem, ninguém vai entender a tua história. Então você precisa parar pra respirar, mostrar realmente que você está pensando na próxima nota. E pensar na próxima nota, porque senão a coisa fica chata. Pensa nisso que eu estou falando. E começa a tocar experimentando coisas novas. Por exemplo, chegou um momento que a gente estava aqui no Lá com o sétimo. Eu estava fazendo um arpejo de Mi menor. Não tem problema algum. E ficou legal demais. Desde que eu respeite o campo harmônico e tudo mais. Tá bom? Espero que essas poucas dicas tenham agradado a você. Se você gostou, deixa aí um joinha. Compartilha com os teus amigos. E escreva abaixo o que você gostaria que eu falasse nos próximos conteúdos que eu posto por aqui. Tá bom? Deus abençoe você. Ah, tem mais uma coisa. Nesta semana nós estamos promovendo o lançamento do meu curso Blues Academy. Blues Academy se tornou um portal. A gente está agora com dois sistemas de pagamento. Você pode ter o acesso vitalício através de um pagamento. Ou você pode ter um preço de assinatura. Como se fosse um Spotify de aula de guitarra. Então vai ser muito legal. É inovador. E eu tenho certeza que você vai gostar. Porque já tem muita coisa lá dentro. E toda semana entram mais aulas. Tá bom? Bom, na minha bio ou na descrição do canal tem um link para você conhecer. É um clique só. Você vai entrar numa página de apresentação. Espero que você goste. Espero ter você com a gente nessa comunidade. Tá bom? Temos também um grupo de Telegram chamado Blues Academy. É só você escrever na lupinha lá que você vai achar. Tá bom? Deus abençoe. E até a próxima.